É, meus amigos, que situação é essa, hein? E você já pagou quanto na gasolina? Quanto é que tá o preço aí? Onde é que você tá abastecendo? E o que não falta, meu amigo Turu Luiz, são os memes da internet. Aí o brasileiro aproveita e faz o que é de melhor e começa a debochar deste cenário do que tá acontecendo. O meu medo, eu só tenho medo, se Trindatobago declarar guerra a Mianmar. Aí, meu amigo, aí o bicho pega. Não, os caras tão brigando lá. E eu que tô pagando? Meu medo, esse Trindatobago começa a declarar guerra aí, rapaz. Ele tá pertinho. Ele tá pertinho. Aí vai acontecer o quê? Para de comer. Ó, energia elétrica, caríssima. A energia elétrica é caríssima. Gasolina, 8,24. E aí, o que mais falta? Pois é, e a situação financeira não tá legal, né? Salário mínimo, ó. Ah, e aí o Carlos Valença fala assim, e pra completar as coisas no mercado também subiram arroz, feijão e ó. Ó, meu amigo, para de comer, rapaz. Verdade. Esquece, se alimenta de sol, ar e água. Chega lá, ó, sol, receita pra você hoje, na segunda-feira, 14 de março. Diga lá, o Edson tá dizendo aqui que com essa gasolina, com o preço nas alturas, nós temos que repensar no retorno das charretes e carroças. Retrocesso. É o Edson do bairro Nossa Senhora Aparecida. Ô Edson, não precisa chegar tanto não, meu amigo. Vamos pegar a bicicleta aí, vamos pedalar duro. Quando é que você precisa sair pra fazer compra ou querer levar a família pra passear? Aí vai ser difícil. Mas o Brasil é um país rico, opa, é um país pra rico. Ó, solta os memes aí pra gente que vai comentar aí. Aham. Porque a justiça deu 72 horas. Ó, tá aí, ó. Cada um é o povo aproveita. Acho que estou com Covid, voltei 100 reais de gasolina e nem senti o cheiro. Eu vi aquele cidadão colocado do zentão. Rapaz, do zentão não dá mais nada. Dá nada. Nada, nada, nada. Se der alguma coisa, é uns 20 litros. Transporte de combustível nos dias de hoje é dentro, ó, do carro forte, escoltado. E é um galãozinho só ali, ó. Escoltado é um galão ali. E tá na metade o galão ainda, então, uns 5 litros. Notícia do dia que o carro desmaia. Um carro capotado dentro do posto de gasolina, porque eu realmente vi o preço R$ 8,24 aqui em Três Lagoas. Tem a menininha com o preço da gasolina de R$ 8,00. Ter frete grátis é verdadeira prova de amor. É, meus amigos, ó. E nem é meme, viu? Nem é meme. Não. Não, isso não é não. Realmente, é prova de amor. Pode ser fiel aí. Na hora que eu arrumar uma namorada, eu vou levar ela no posto de gasolina e pagar um litro pra ela de gasolina. E fala que declaração de amor mais importante que você vai receber nos últimos dias. Deixar em casa, hoje em dia, já é uma declaração de amor. Deixar em casa a namorada já é uma declaração de amor. É. Né? Vamos pra cadeia treinar a perna, pois em breve será o nosso único mês de locomoção. Pois é. É, faz hora já que tem muita gente que já tá andando a pé aí por conta dessa gasolina. Bom, vamos fechar então o reajuste de 1%. Como fazer gasolina, essa aí já é... É, essa aí já tá mais batida que eu te contava. Todo mundo quer saber, faz gasolina caseira.